E aí pessoal, beleza? Hoje eu estou aqui para falar um pouco a respeito de trabalhos em grupo na USP. Bom, como qualquer curso, sempre tem algumas pessoas que vão aplicar provas ou trabalhos, ou apenas trabalhos para avaliar os alunos. Então, imagine só a confusão que pode dar é um trabalho em grupo. Bom, qualquer um que você imaginar, pode ter certeza, o problema que for vai existir. Existem de vários tipos. Um deles é, por exemplo, o professor chega na sala e fala Pessoal, eu quero que vocês se reúnam em grupos e que eu vou avaliar vocês. Então, de repente você está sentado do lado de uma pessoa e essa pessoa fala Ah, tem como você sentar com outra pessoa ali? Só que não tem motivo para ela estar falando isso, porque é simplesmente um trabalho, algo simples de se fazer. Só que a pessoa faz questão de falar que você é inconveniente no grupo, inconveniente ou simplesmente chama você de... de que não gosta de você simplesmente e pronto. Bom, tem essa questão de trabalhos. Tem a questão... trabalhos que são feitos em sala de aula. Agora tem esses trabalhos feitos na casa do aluno. que, ah, eu dou o tema, o professor chega, dá o tema e os alunos vão buscar as informações em casa para entregar tal dia. Esse é um dos mais comuns. E é um dos mais comuns que acaba dando problema. Por quê? Muitas vezes o aluno já está cansado do curso, já nem aguenta mais e o professor ainda vai lá e aplica trabalho. Ainda mais para pessoas que normalmente são individualistas, não têm um menor espírito de sociável, assim, ou para fazer coisas em grupo. Então, imagina o problema que daria. Então, o professor vai lá e dá, ah, eu quero que esse trabalho seja entregue tal dia, um grupo de cinco pessoas, vai ter apresentação, então, praticamente se virem. Ele fala isso e daí os alunos começam. Bom, chega uma hora que vai passando o tempo, como qualquer brasileiro, eles deixam tudo para a última hora. Então, quando está se aproximando da data limite para entregar, daí, do nada, vem um aluno do grupo e começa a mandar mensagem para os outros. E aí, pessoal, já fizeram a sua parte? No caso, muitas vezes é apenas dividir. Nem dividir ainda os temas. E falam, vamos dividir o trabalho, vamos começar a fazer, porque eu já tenho que entregar tal dia. Daí começa aquela bagunça lá. Uns começam a falar que está doente, outros falam que não gostou muito do tema e perguntam se poderia mudar, tentam conversar com o professor para mudar e por aí vai. São vários motivos. Bom, o motivo, sendo o motivo que for, o professor não está nem aí. Ele vai querer que entregue e pronto. E se não entregar, não apresentar, vai zerar a nota de todo mundo. Só que daí tem as questões de pessoas que fazem o trabalho, que querem realmente fazer o trabalho, e pessoas que não. Então, tem aquela questão que quem quer fazer o trabalho, muitas vezes, não acha justo a pessoa que não quer não fazer nada e ainda levar nota. Então, começa a sair aquele quebra-pau que, ah, você não faz nada, você deveria fazer alguma coisa. Ou você que ficou com essa área aí, essa parte do trabalho, você manja muito porque você fez um curso de exatas, ou o outro fez um curso de humanas, ou o outro fez um curso de biológico. Então, você tem a obrigação de saber mais do que os outros. Então, por que você não fez? Então, fica aquela briga de pessoas que acham que um deveria saber mais do que o outro. E por aí vai. Bom, o que mais eu posso contar sobre os trabalhos, além de confusões? Bom, tem a questão que muitos trabalhos podem salvar o aluno. Salvar em que sentido? É muito mais fácil fazer um trabalho em grupo do que fazer uma prova. Sim, uma prova você vai ter que estudar muito, ralar pra caramba, sozinho, muitas vezes. Porque a única coisa que você acaba tendo é a monitoria da prova. A monitoria serve pra isso. O monitor vai lá e tira todas as dúvidas. Só que, muitas vezes, a pessoa acaba não indo na monitoria por vários motivos. Às vezes porque é no horário de trabalho dela, ou ela não consegue comparecer naquele horário. Então, fica na dependência só dos estudos em casa, sem passar por monitoria. Então, uma comparação entre trabalho e prova é isso. O trabalho, às vezes, é mais fácil você conseguir passar no trabalho do que passar numa prova. Só que muitos não lembram dessa parte, não consideram isso. Então, fica aquela briga, aquela confusão. Bom, se vocês gostaram desse vídeo, espero que tenham gostado. Então, clica aqui em curtir, bem no canto da tela, e você vai estar ajudando bastante o meu canal. Valeu, galera. Até mais aí.